O nível da pandemia em Portugal é o mais perigoso de sempre, não só na região, em Portugal. E as palavras não são minhas, as palavras são do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, que afirmou precisamente que este é o nível mais perigoso deste momento pandémico que o país atravessa. Os números elevados que a pandemia atingiu exigem de todos uma séria reflexão, sem exceção. Respeito é a palavra que se impõe, responsabilidade é aquilo que se exige, a quem governa e a quem é governado. Temos milhares de casos todos os dias, milhares de mortos. Em Portugal já se perderam mais de 11 mil vidas. São famílias afetadas, pessoas que infelizmente não conseguiram ter uma demonstração de afeto para a perda de um elemento da sua família. E todas estas situações devem com certeza fazer-nos pensar e refletir onde estamos e para onde queremos ir. E aqui é que surge precisamente a diferença. Podemos falar que a região de facto tem um aumento exponencial de casos, é verdade. Mas não é uma realidade alheia a tudo aquilo que se tem passado no mundo. E aqui é que se exige seriedade a todos e a todas. E seriedade porque os profissionais de saúde que estão diariamente no terreno estão cansados. Trabalham da melhor forma que podem com aquilo que têm ao seu dispor. E aqui o Sr. Secretário da Saúde, de facto, dirige na sua pessoa uma palavra de agradecimento a todos aqueles que diariamente prestam cuidados aos nossos doentes e àqueles que estão infectados com Covid e também àqueles que seguem as pessoas que estão em situação de vigilância. Temos de verdade uma janela de oportunidade agora que se instalou com a chegada da vacina Covid. Muito se tem dito. Muito se tem falado em termos de conspirações até internacionais, em termos de segmentos de campanha de vacinação. E aqui também é importante esclarecermos a opinião pública em que ponto de situação de vacinação Covid a região se encontra. Quantas pessoas já foram vacinadas? Os profissionais de saúde que de facto estão na linha da frente e que têm de ser vacinados. E também todos aqueles que são pessoas ligadas a serviços essenciais que a sociedade precisa para que funcione minimamente. Aqui, Sr. Secretário, é importante esclarecermos esta situação. E também é importante que o Sr. Presidente do Governo Regional esclareça e diga qual é a sua posição, por exemplo, relativamente a uma posição que tem sido manifestada nos últimos dias por alguns deputados do Parlamento Europeu, relativamente ao controle de fronteiras, relativamente ao Certificado Internacional de Vacinação, se realmente a nossa região vai exigir ou não. porque a saúde é importante, mas o motor económico da nossa riqueza coletiva é o turismo. E aqui também precisamos de ser um destino seguro e um destino onde as pessoas queiram ver se sintam seguras. Mas também a nossa população tem de estar segura. Muito obrigada. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para responder à Sra. Deputada Cláudia Postrelo, que pediu para se fazer aqui uma análise, sobretudo sobre o controle das fronteiras, e exigir seriedade e respeito sobre tudo aquilo que se está a passar, eu não podia estar mais de acordo, sobretudo quando nós assistimos hoje ao descalabro que se está a passar a nível nacional. A Madeira deu um exemplo muito positivo desde a primeira hora, desde que começamos a aplicar as nossas medidas. Já em março, quando ainda no continente diziam que o uso de máscaras, que era prejudicial, que não havia necessidade de fazer o controle dos aeroportos e de fronteiras, que não era necessidade de proteger a população, já a Madeira, e muito bem, desde fins de janeiro de 2020, andava a estudar medidas e a proteger a população. E a verdade é que as coisas correram e têm corrido relativamente bem, face à gravidade de tudo aquilo que se está a passar a nível nacional. Mas, Sra. Deputada, essa seriedade e respeito exige, sobretudo, ao Governo da República, porque se nós, Madeira, somos uma região insular, se nós temos que manter os aeroportos abertos para proteger a nossa economia, para proteger as empresas que aqui trabalham, e para proteger toda a população que vive e que subsiste da nossa economia, a mesma seriedade não teve o Governo da República, porque durante um ano inteiro nunca teve a coragem de fiscalizar quem entrava nos aeroportos do continente, deixava pessoas entrarem da África do Sul, do Brasil, de qualquer origem, de qualquer origem, independentemente de onde viessem, sem controle de temperatura, sem aplicação de testes, sem rigorosamente nada, sabendo que essas pessoas vinham por via aérea também aqui para a Madeira. O Sr. Presidente do Governo foi, dos primeiros políticos, dos primeiros políticos, inclusivamente da União Europeia, a exigir o controle na origem e não no destino. Sobre isto, nunca se viu uma única palavra do nosso Governo da República. Esta mesma seriedade e este mesmo respeito que se exige por todos os profissionais que estão a trabalhar e a lidar com a pandemia, era o mesmo respeito e a seriedade que ao Governo da República deveria de ser exigido pela Madeira, pelos madeirenses e pelos portos santos. Muito obrigado.